Sei de uma mulher que penteava os cabelos ao sol Porque tinha no pensamento uma flor Sei que os lavava ao doar Porque tinha no coração uma crola Com a boca mordia o ar E prendia os vestidos ao vento Era uma mulher sentada numa pedra Coroada por um lírio salgado na fronte Um dia cortou os cabelos Atirando-os um a um ao mar E disse Tece-me E o mar inclinou-se por dentro Para tecer o poema